Amém 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 Dguém Amém Nos elementos Am mezhe Tubman espanyol ��近l oui Mique "...nudio..." FStart 儿 Vou Joe Cuadrer Qu пал m Amém. Não, 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 não. que nós venimos lá. Agora, é que o primeiro a gente ia fazer um dos tempos. A gente se achou um dos tempos. O melhor, o que vocês começaram. Nós vamos viver aqui. Só que vocês estão fazendo um bom trabalho, mas eles ficam seguros e não estão aqui. Aqui nós vamos viver com aermia. Amém 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 O ministério Amém Amém Obrigado. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Essa é a minha família. Você pode ter que dizer, mas em alguma coisa? Eu posso ter como a ministra. Eu não sei. 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 Que tudo isso fosse necessário Quando a gente quer dizer sobre isso O seu povo se velha de um trecho Que tudo isso fosse necessário Talvez agora a gente quer dizer sobre isso Se você acorda de novo Se você já passou quando já passou Se você acorda de novo Isso foi importante Você tiver que dzia Dizia Por quê? Ele vem ver, eu não vou deixar Amém 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 Obrigado. Em Monsanto, a ministra, que eles não entendem, que isso não tem a risco de chegar ao exterior. Eles não entendem. Ele diz que as pessoas são raras. Você não sabe? Você não é? Porque se você ama pela hora de irmos nos arrolar, o que não é? O ministra descobre os nossos amigos! Você começou a sair! Eu estou agradecendo, meus amigos. Eu disse, Quando eles dizem que Aigua Emmanuel se vê na doença Seélébrou o Ministério do Múse do Fático Não é feito para isso Se 그런ja o senhor, olha ali O senhor dizem que o senhor dizem que o senhor dizem que ele disse E quando ele disse que ele disse que ele disse que ele era o morador Ele disse que ele era o morador Ele foi aquilo que ele fez Ele falou que ele fez isso Amém 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 Amém. 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 Están morsantos, Não é, não é? Essa é a glória e a glória. E a glória, a glória, a glória. A glória e glória. Se você quiser falar sobre isso, se você quiser me ajudar a falar sobre isso. Assim, o Ministério, estou assistindo. Está indo mesmo, mas já está fazendo a glória. Eu mesmo estava assistindo. Vocês estão assistindo a svileração, eles estão assistindo. A buraya à casa. A galera está assistindo. Graças a Deus! Boa noite, filhos. Aqui é o que você quer dizer. Aqui é o que você quer dizer. Aqui é o que você quer dizer. Televisão, Isukari, Oniline TV, Navehasi, Tungane. Aqui é o que você quer dizer. 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 E o que você quer dizer. Aqui é 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 o que você quer dizer. Eu não quero ver. Eu quero ver o que você está fazendo. Eu quero ver. Eu quero ver como você está. Eu quero ver como uma visão de vizionário. Eu estou dizendo que minha mãe ainda é muito grande. Eu estou dizendo que minha mãe não está fazendo o que eu estou fazendo. Eu quero ver como ela está fazendo o que eu estou fazendo. Eu queria começar a ver vocês. Ei? Isso é a massa. Sinto. Isso é a massa. Aí você vai ver quem está atraso em casa? A gente não consegue fazer isso. Agora o que vamos fazer. A gente vai fazer isso ali. A gente vai fazer isso ali. Eu ia ficar das fiscalias lá. Quem é ele da ministério? Nhamuramza, mas minha kitã no Hanze Ahaya fachaba cita na bandina Nabadins Hein? Uy, Moussa do fachish Ahorana nabo Uy, Moussa do fachish Tiki Kuberi, Tamba, Ningu, Tangru, Fugengu, Se Ngoi, Abba, fachish, Jugu, Tebari Ei, Abba, Tuva, Rahama, Gai, Naratan, Gai Eko Abba, Tuva, Abba, Kené duhorana nabo Em, Abba, familia, Uy, Aratan, Gai Ahorana hutã afunga Hum 밝ated Uy, Moussa do fachish indi, Eko Abba, Nini, Dimena, Nias Rionda, Nishimira Visioneri andou M discrete galaxy various once fatty am sage Nangom O que é o que é o que é o que é? E de graça em nós, eu tenho uma palavra no pastor Amém Como vocês estão aqui, eu tenho Cristo Porque vocês não vão me derrubar Porque vocês estão no final Vocês não vão me derrubar e não vão ficar E não vão ficar E não vão ficar E não vão ficar Eu vou ficar Eu vou começar ou ficar Eu vou ficar E não vou ficar Eu vou ficar Eu vou ficar Amém Boa, na Sifih Amém Eu vou ficar aqui Obrigado. Obrigado. Em novembro de novembro de novembro de novembro, Obrigado. 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 Espero que venha a poder. Pisi 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 Diziren nauna komeze Gende a sanga apotre Ira harina Gatouya Kito kwa kevine Kevine Pisi Dirishamishake nu Gua Kyiv pisi Keni Mноj Majla Dan Anong Kisah O que é isso? O que é isso? homem ou se diz assim? você diz assim? você diz assim? eu disse assim! mano, como você disse? ela virou bíblico o que ele disse? ela virou bíblico ela virou nada Eu talvez esteja aqui, ou seja, por favor. Eu sou o que estamos aqui. E para nós, o nome do pastor Mugemany, que nos convida para nos convidados por aqui. Me perguntou, é o que está aqui? Obrigado. 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 Ele diz, ebenso que o homem se faz. Quer dizer que ela não se faz. Ainda bem o que ela não se faz. Agora você vai nos pensar? Você faz o que? Além disso isso? Você viu ele. Muito bem. Quem quer dizer, quer dizer. O homem prova a seu tamanho. Você não está em um negócio. Era de um negócio. É isso aí. Quando eu me pedi, eu me pedi. Eu não pedi. Eu não pedi. Eu pedi. Eu pedi. Eu pedi.